Mito ou verdade? Quanto mais imã, mais força magnética. Aqui é um 6K4 pronto já. Vou revelar hoje a força magnética dele. Vamos lá. Vamos ver o quanto que ele tem original. 10,675, certo? Então esse é original. Olha o tanto de imã que nós tivemos aqui em cima. Agora vamos lá. Soltei novamente, travei. Vamos ver a força magnética dele. Quanto deu? 10,457. Pessoal, vocês me desculpem, mas tem hora... Eu não gosto de ficar fazendo isso. Eu não gosto de revelar aparelho que eu uso, essas coisas. Cuidado com o tamanho do que vocês estão comprando. Tamanho, quantidade de material não é resultado. Alta performance. Gente, não vou fazer isso. Desculpa, mas fica aqui. Fica aí. Comentários de vocês, resumem, a prova está feita. Olha o quanto de imã eu medir e o quanto de imã do lado. Então nem sempre tudo aquilo que você vê, compra com seus olhos pelo tamanho, te dá o resultado. É isso aí.